Acabou, a beleza não tá acabando, tô quebrado, tomei um capote, mas a galera me levantou, a galera aqui é super educada, a galera não bate, é impressionante, mas tô cansado, suei muito, e tô com um jetlag fudido, ainda não dormi desde que eu cheguei aqui, agora eu tenho que descobrir como voltar.